Hoje estamos começando o último episódio, a nossa preparação para o Natal, e hoje a gente vai falar sobre o nascimento de Jesus. Que bom que você está aqui, espero que você esteja aproveitando muito. O nascimento de Jesus é contemplado pela liturgia da igreja sob o símbolo da luz. Então nasceu Jesus e então veio a luz do mundo. Que era a aurora, que a gente falou no início, né? Maria era a aurora, era a aurora da luz. Cristo é a luz. Veio a luz ao mundo com o nascimento de Jesus. Essa é a importância do Natal. O recém-nascido que nós vemos aqui, deitado nessa manjedoura, é Deus encarnado. É Deus se feito homem. Que loucura. Que loucura é pensar nisso. É uma loucura de amor, dizia São José Maria Escrivá. É impossível a gente conseguir entender, a gente conseguir compreender. Mas é puro amor. Ninguém jamais viu a Deus. E a partir do momento que Deus se encarna e nasce, como um menininho desse no presépio, um bebezinho recém-nascido, aquela coisa mais fofa do mundo, é o próprio Deus. A partir dali a gente vê o rosto de Deus. Deus se humaniza para que o homem possa divinizar-se. São João dizia que Deus é amor. O mistério da encarnação era algo que fascinava São João. Ele dizia, nós ouvimos, nós o tocamos, nós ouvimos a sua voz, nós falamos com ele, nós estivemos com ele, nós ceamos com ele. Consegue imaginar a profundidade que é isso? Imagina conviver com o próprio Deus encarnado. Um amor que não se dá, não é amor. Um amor que não se doa, não é amor. Porque é próprio do amor, doar-se, sacrificar-se. O amor é doação plena, é doação plena, em vista da pessoa amada. E o nascimento de Jesus é essa plenitude de amor. Deus se esvazia de si, escolhe vir ao mundo, no seio de uma família, como um bebê indefeso. Nós que temos filhos, que lidamos com crianças, que temos sobrinhos, enfim, a gente vê quão indefeso é um bebê. Qual indefeso é um recém-nascido? O ser humano é o animal que mais precisa de outro para ajudá-lo a se formar. Os outros animais irracionais da criação, não, rapidamente ele já se desenvolve, já tem uma certa autonomia por conta do instinto. Mas o ser humano é o único que precisa da família. Ele precisa de outro ser humano, guiando, cuidando dele e amando. Mais importante, o ser humano precisa de afeto. Cristo, Deus feito homem, se fez necessitar de tudo isso. Se fez necessitar, quis necessitar, de um pai, de uma mãe, de um pai que fosse exemplo, de uma mãe que fosse aquele amor acolhedor. Olha que bonito isso. Isso é uma riqueza tremenda. Então, o próprio Deus quis nascer no seio de uma família. E isso eleva o valor da família a uma plenitude estratosférica. E é motivo de nós nos orgulharmos por termos família. Por imitarmos a Cristo. Por imitarmos Nossa Senhora. Por imitarmos São José. Na última ceia, Cristo se autorresumiu de uma maneira muito plena. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o caminho, a verdade e a vida. Ninguém conhecia o Pai. Ninguém conhecia Deus. Na verdade, nem podiam falar o nome de Deus. Deus era algo tão inacessível, tão além das nossas capacidades, que naquela época não se falava o nome de Deus. A gente via ali os sacerdotes para oferecer sacrifícios. Era todo um ritual. Porque era como se Deus fosse muito longe. Deus fosse um ser muito supremo. E quando Deus se encarna, e Jesus é um homem como nós, como qualquer outro homem, andando no meio das pessoas, e nao tempo, e falando, e na festa, e na casamento, comendo, dormindo, pescando, brincando, né? Enfim, tendo seus momentos de lazer, de trabalho. Isso a gente vê como é palpável. Como Deus é palpável. Como Deus está acessível a nós. E quando Cristo se encarna, Ele revela o Pai. Ele disse, quem me vê, vê ao Pai. Quem me vê, vê o Pai. Quem me acolhe, acolhe o Pai. Então, no rosto de Cristo, na vida de Cristo, nós temos ali o próprio Deus revelado. Jesus completa a revelação. E Ele abre o caminho, sendo Ele mesmo o caminho, para o retorno ao Pai. Lembra que no começo, a gente falou que, com o pecado, nós perdemos todos os dons, pré-ternaturais, super-naturais. Eu estava no primeiro encontro, se você ainda não assistiu, vai lá assistir. Mas, nós perdemos tudo isso. E Cristo restaurou isso. Então, nós só podemos voltar a Deus, unicamente pela via de Cristo. Por isso, Ele diz, eu sou o caminho. E, sendo Cristo a materialização do caminho que leva ao Pai, Ele diz, com muita propriedade, segue-me, e nós seguiremos. Ele é, como brincam por aí, a verdade verdadeira. Em Cristo, nós vemos a verdade sobre Deus, sobre o homem e sobre o mundo. Se nós acolhemos a verdade, e aqui, a verdade com V maiúsculo, com letra maiúsculo mesmo. Não essas amostras de verdade, esses fragmentos de verdade, que não mais são a falta da verdade. Se nós acolhemos a verdade, nós acolhemos a Cristo. E nós passamos, então, a crescer em identificação com Ele. Quando a gente cresce em identificação com Cristo, a nossa fé se torna mais sólida, se torna mais rígida. E nada vai abalar. E a verdade, o nosso comportamento com relação à verdade, não é só acolher, mas buscá-la. Bater e abrir-se-vos-á. Buscar e achar-e-se. Quem busca realmente a verdade, acaba por encontrá-la. O amor cristão, ele não é fumaça, ele não é perfumaria, não é teoria. Ele precisa se concretizar. O amor se concretiza. O amor tende à ação. Ou o amor se manifesta em obras e em verdade, de maneira concreta, ou ele não passa de uma ilusão. E como que o amor se concretiza? Ele se concretiza com a prática das virtudes. Que não é algo fácil, é uma disposição que a gente precisa ter ao longo da vida inteira. É uma luta pela conquista das virtudes. Precisamos nos esforçar para que o nosso amor seja generoso, seja compreensível, seja paciente, seja caridoso. Precisamos buscar que o nosso amor seja realmente generoso, caridoso, carinhoso, determinado, persistente, forte. Um amor que vai crescendo a cada dia. Ninguém nasce pronto no amor. A gente vai se forjando no amor. E por último, Cristo é vida. Por que Cristo é vida? Porque até o seu nascimento, a redenção e tudo mais, nós não tínhamos a possibilidade de ir para a vida eterna. Por quê? Por conta do pecado original, que quebrou a barreira com Deus. Então quando Cristo assume a nossa natureza, nasce um bebezinho, cresce, passa pela paixão, pela morte, pela cruz e a ressurreição, e deixa para nós, institui a igreja, e deixa para nós a igreja com os sacramentos, em especial o batismo, ele deixa para a gente todo o caminho para a vida eterna. E o que acontece? Com o batismo, a gente ganha a vida eterna. A gente se torna filhos de Deus. Então, capazes de uma vida divina. Por isso Jesus é a vida. Com o batismo, nós nos tornamos co-herdeiros da salvação. Co-herdeiros do céu. Nos tornamos filhos de Deus. Agora nós vamos falar, vamos voltar aqui para o pré-exébio, vamos falar dos reis magos. Na verdade, aqui já adianta uma curiosidade, os reis magos não estavam no momento do nascimento, nem imediatamente após. Eles chegaram um tempo depois. Mas a tradição sempre representou eles aqui no pré-exébio e são figuras importantes porque nos fazem refletir muito, como nós vamos refletir agora. Em todo pré-exébio, existem os reis magos. Eles sempre são mais bem vestidos que os demais personagens. Por quê? Porque eles eram homens muito estudados. Eles eram conselheiros dos reis. Por isso até o nome reis magos. Mas não eram reis. Eram pessoas muito estudadas na ciência, na técnica. E muitos sábios, então, se tornavam conselheiros dos reis. Então, eram tidos em conta. E o que aconteceu? Eles eram homens muito estudados, estudavam muito o céu, provavelmente da gastronomia, e viram a estrela de Belém brilhar. Viram essa estrela brilhar de uma maneira diferente. E como eles já sabiam, porque já era profetizado antes que brilharia uma estrela para o nascimento do rei, eles ficaram curiosos por saber aquilo. Fazia mais de mil anos que esse rei universal tinha sido anunciado. Inclusive, foi anunciado por um profeta pagão, Balaão. Ele dizia o seguinte. Vou ler aqui. Uma estrela sai de Jacó. Um cetro levanta-se em Israel. Então, no Oriente, as pessoas sabiam disso, ouviam muito falar. Alguns entendiam mais, outros entendiam muito menos, muito pouco. E os reis magos, esses magos eram pessoas que entendiam mais disso. Então, quando viram essa estrela brilhar de uma forma diferente, eles já se atentaram. Então, foram seguir a estrela para encontrar o rei, o salvador. Vista a estrela, eles montaram uma caravana e saíram em busca de chegar ao local onde essa estrela indicava. Então, foram rumo a Belém. Os reis magos, não se sabe exatamente de onde eles vieram, também não se sabe exatamente os nomes, ou quantos eram, se eram três, se eram mais. Eles saíram do Oriente, em direção a Jerusalém, em busca da estrela. Quando chegaram lá, que levou um bom tempo essa caminhada, a estrela, ora aparecia, ora sumia, nuvens e tudo. Enfrentaram muita coisa para chegar até lá. E chegaram em Jerusalém, foram conversar logo com o rei Herodes, dizendo, olha, nós vimos a estrela, que indicava o profeta, o rei, né? O profeta não, desculpa, o rei. Nós viemos a adorá-la. E aí Herodes faz toda uma encenação, olha, descobram quem é e me avise, porque eu também quero adorá-la. Obviamente que ele não viria adorá-la, ele queria se desfazer desse futuro rei, né? Que poderia tomar o seu lugar. Mas uma coisa interessante da gente analisar, quando eles chegam para Herodes e perguntam, né? Vimos a estrela e viemos adorar, né? O menino. Esses dois verbos, né? Vimos e viemos. Aquela estrela era uma estrela diferente. Eles viram a estrela e a estrela mostrava que eles deveriam sair do conforto deles. Aquela estrela chamava eles a ação. Aquela estrela mostrava que algo novo estava para acontecer. Eles poderiam muito bem ter fingido que não viram a estrela. ou terem duvidado. Será que é mesmo? Mas não. Eles viram, entenderam e agiram. Muitas vezes a gente vê algo, mas a gente finge que não viu. Porque a gente sabe que se nós levarmos a sério o que vimos, aquilo vai nos comprometer. Então os reis magos viram a estrela, já sabiam que era algo diferente, porque eles já tinham um estudo sobre isso, e foram atrás da estrela. Eles deixaram o que estavam fazendo, preparar essa viagem, empreenderam essa viagem, que não foi uma viagem rápida, foi uma viagem longa, com muitos percansos. E aqui a gente pode parar para pensar o seguinte, será que só os reis magos têm uma estrela? Devem buscar uma estrela? Ou todos nós? Uma estrela é a nossa vocação. Todos nós, todas as pessoas do mundo, nasceram, nascem e nascerão como uma estrela, como uma vocação. E a partir do momento que a gente vê, que a gente percebe com essa vocação, a gente precisa aderir a ela, a gente precisa ir até ela, ainda que custe. Quando nós descobrimos a nossa vocação, é como se a gente visse essa estrela brilhar. E tudo faz sentido. Descobrir a nossa vocação. Por quê? Para que nós viemos ao mundo? O que Deus espera de nós aqui? Qual é a nossa missão? Isso é algo que muda a nossa vida. Dá um brilho. Um brilho totalmente diferente. E único. E faz com que a gente queira chegar até o final. Então, vamos assim, hoje, parar para meditar. Qual é a minha vocação? Será que eu vi a minha vocação? Será que eu reconheço a minha vocação? Será que eu abro mão de tudo para perseguir essa vocação? E aqui a gente pode fazer uma analogia com um mosaico. Quando a gente enxerga a nossa vocação, quando a gente vê essa luz brilhar, é como se tudo fizesse sentido e ali formasse um belo desenho. Mas quando a gente não enxerga a nossa vocação, o mosaico não é nada mais do que um monte de cacos. Sem sentido, sem foco, sem beleza. Um exemplo, bem prático. Um casal cristão que viu ali a sua estrela, a sua vocação, o matrimônio, constituir uma família, educar os filhos de uma maneira boa, sadia. E aí empreendem essa viagem, como os magos fizeram. Empreenderam a viagem com a estrela. Só que no meio do caminho vão aparecendo inúmeras dificuldades, desafios e tudo mais. E o que esse casal faz? Se ele tem ciência, consciência da sua missão, continua seguindo a estrela. Porque ele sabe que vai chegar lá. Sempre quando a gente estiver em dúvida, a gente estiver receoso sobre a nossa vocação, sobre a nossa missão, olhemos firmes para a estrela e vamos perseverar, vamos ser fiéis. Se nós somos fiéis, nós não nos perderemos no meio do caminho. Outra coisa importante da gente pensar é que às vezes nessa caminhada, será que os magos, por algum momento, titubearam e disseram assim, será que a gente viu mesmo a estrela? Será que não era coisa da nossa cabeça? Será que a gente está se enganando? Vamos voltar? Vamos desistir? Será que eles fizeram isso? Porque muitas vezes a gente quer fazer isso com a nossa vida. A gente toma decisões, a gente prende viagens sabendo o que é aquilo, sabendo, por exemplo, o casamento, a família. Sabendo o que é ser a nossa vocação, a gente quer isso, fomos chamados a isso. Mas no meio do caminho a gente começa, poxa, mas será? Eu não me sinto feliz, eu preciso ser feliz, que é uma grande falácia, eu preciso ser feliz a todo custo, independentemente das minhas escolhas, eu não tenho responsabilidade com os compromissos que eu assumi, ainda que isso envolva pessoas, pessoas que foram geradas a partir desse compromisso, inclusive. Então é importante a gente pensar nisso. E essa estrela que tinha brilhado e que por várias vezes ao longo do caminho ficou oculta, precedeu eles e levou, guiou os reis magos até onde estava o menino. E quando os reis magos chegaram lá, eu imagino que talvez Jesus já tivesse um ano e meio, não sei, já não fosse aquele bebezinho recém-nascido da manjedoura, já fosse um bebê maior. Quando os magos chegaram lá, viram a mãe, o menino, viram o seu pai, viram ali a família, né? Aquele lá realmente luminoso e alegre. E ficaram encantados, extasiados. E aí a gente tira mais uma lição. Percorrendo o caminho, ainda com muitas dificuldades, ainda às vezes com vontade de desistir, quando chegar no final, a gente vai se deparar com Jesus, com Maria, com São José. E a nossa alegria não vai ter fim. Imagine o êxtase que nós teremos também, quando chegarmos lá. Deus não se deixa vencer em generosidade. Ele sempre recompensa o nosso sacrifício, ainda que a gente não mereça. Vamos nos deter um pouquinho mais nessa chegada dos reis magos. mas eles adoraram o menino. E ofereceram todos os presentes que tinham, todos os bens que tinham. Adorar. Adorar é uma das atitudes mais elevadas que o ser humano pode fazer com relação a Deus. A Deus nós adoramos somente a Ele. Não adoramos a Virgem Maria, não adoramos São José, adoramos somente a Deus. Como o mundo seria maravilhoso se nós aprendêssemos a adorar realmente a Deus? Porque adorar é reconhecer a divindade de Deus. É a gente se colocar no nosso lugar de criaturas, de servos de Deus. E Ele é o Rei. Ele é a divindade. Mas muitas vezes a gente adora a nossa própria imagem, adora as nossas próprias vontades, adora sim. E não a Deus. Então quando a gente inverte isso, só pode vir problema disso. Aqui cabe mais um ponto de reflexão. Será que eu realmente adoro a Deus? Não só com palavras. Porque as palavras, sem as obras, elas não valem muita coisa. Mas será que eu adoro a Deus com a minha vida? Se nós falamos agora há pouco que adorar significa reconhecer a divindade de Deus. Ora, se eu reconheço que eu tenho um Deus e que eu sou submissa a Ele, eu me submeto a Ele. E de fato, eu procuro agir conforme a vontade dEle. Porque Ele é meu Deus. Eu sou o ossibaltério. Então se eu adoro a Deus, se de fato eu reconheço a divindade de Deus, eu vivo conforme a lei dEle. Eu vivo conforme que Ele me perdi. Aqui eu dou um exemplo. Será que a minha religião, a minha fé católica, realmente é sincera? É pura? Ou será que eu digo, não, eu adoro a Deus, mas só até aqui. Nesse outro ponto, e nesse ponto aqui que eu não concordo, que eu não acho que é bem assim, eu acho que é muito exagerado, isso não. Não dá pra ser assim. Será que eu escolho tópicos da minha fé pra viver, excluo outros dos quais eu não concordo, ou que normalmente vão me custar mais? Adorar é conhecer, é amar. Uma coisa nutre a outra. Como é que eu amo que eu não conheço? Só podemos adorar bem a Deus, se nós o conhecemos bem. Obviamente, não se pode adorar uma incógnita, uma nuvem, uma coisa nebulosa que a gente não tem clareza daqui. Por isso, nós necessitamos conhecer a Deus. E o Natal é um caminho pra isso. O Natal nos abre essa possibilidade. Como nós falamos antes, Deus está ali materializado no rosto de Cristo. Jesus é uma pessoa. Jesus não é uma ideia, não é algo que passa, não é uma energia. Ele é uma pessoa. Como toda e qualquer pessoa, ele deve ser tratado. Nós precisamos conversar com ele. Nós precisamos descobrir quem ele é. E ele se revela pra nós. Pra conhecê-lo mais, bastaria que a gente lesse mais os evangelhos. São quatro evangelhos. E depois tem alguns livros do Novo Testamento que ajudam a enriquecer mais. Mas lê os quatro evangelhos. A gente já conhece muito da vida de Jesus. E a gente já se sente mais íntimo a ele. E na verdade a gente tem mais recursos. Temos o próprio Cristo na Eucaristia. Adorações, participação na Santa Missa, comunhão frequente. Todas são maneiras de ganharmos intimidade com Cristo. A oração nem se fala. Se nós tivéssemos consciência disso, se nós refletíssemos, meditássemos mais isso, nós passaríamos o dia agradecendo. Constantemente agradecendo a Deus. Por tantas maravilhas. E esse sentimento de agradecimento, de gratidão, faz com que a gente confie mais. E se incline cada vez mais a fazer o que ele quer. A vontade dele é estar mais próximo, a agradá-lo. Ora, se ele fez tudo isso por mim, o que eu posso dar em troca? O que eu posso fazer em retribuição? Então é desse amor, desse reconhecimento que nasce em nós. o desejo de conhecê-lo e de amá-lo mais. Jesus disse no Evangelho, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem ama, obedece. Mas é uma obediência por amor. Não é uma obediência por medo, por temor. Quem teme, inclusive isso está na Bíblia, lança fora o amor. São coisas incompatíveis. O sim de Nossa Senhora, na primeira aula, lá no começo de tudo, não foi um sim. Com temor, com medo. Foi um sim, por amor. E se nós guardarmos os mandamentos, os preceitos de Deus, nós estaremos fiéis e constantes no amor de Deus. O Evangelho diz que os magos trouxeram presentes para Jesus. Ouro, mirra e incenso. O ouro simboliza que, diante de Deus, tudo é pó. Todos os bens materiais não valem nada diante da infinita grandeza de Deus. O incenso, que queima e desaparece, é um símbolo do amor que se sacrifica, que se entrega totalmente. A mirra, por sua vez, era muito valiosa, amarga, e foi oferecida como que um prelúdio da paixão de Cristo. E nós, ao meditarmos sobre os presentes que os reis magos deram para Jesus, que os pastores deram para Jesus, que eram pessoas de coração simples, mais humildes, deram o que tinha, nós podemos pensar agora nesse Natal. Para muitas pessoas, o Natal é visto como um momento de ir às compras. Ok, faz parte. Quem não tem memórias afetivas com relação ao desembrulhar de presentes, aquela alegria toda que irradia dentro da casa, as crianças gostam, nós gostamos. Quem não gosta de dar e ganhar e receber presentes? Mas não deve parar nisso. Não é esse o significado do Natal. Nós precisamos pensar, além de presentes materiais, quais são os presentes espirituais, os presentes da alma, que eu, em vez de ganhar, vou dar para Jesus. Os pastores chegaram diante de Maria, José e Jesus, diante da Sagrada Família, não chegaram de mãos vazias. eles deram o que eles tinham, o melhor que eles tinham. Deram pão, deram queijo, leite, deram animais. Os reis magos também, chegaram com presentes. O melhor que eles tinham e ofereceram. Nós, nesse Natal, precisamos chegar com presentes para Jesus. Qual presente nós vamos dar que vá fazer abrir um sorriso nos laves de Nossa Senhora, de São José e do Menino Jesus? Eu vou aqui dar algumas sugestões para você. Que tal uma confissão muito bem feita? Que tal uma obra de caridade? Visitar crianças carentes, idosos no orfanato, presidiários, quem precisa da nossa ajuda? São obras de caridade, são presentes que podem ser oferecidos a Deus. Que tal uma decisão firme, decidida, de converter-se? Que tal resolver um problema moral que talvez está sendo arrastado aí ao longo dos meses, dos anos, e que a consciência acusa, mas a gente finge que não está vendo? Que tal resolver isso e dar esse presente? Que tal fazermos orações especiais, alguns sacrifícios? Uma sugestão pode ser fazer oração no sacrário, uma vez na semana, talvez, ou mais, duas, três vezes. Talvez participar mais ativamente da missa, e mais vezes nesse período de advento. Outro presente pode ser fazer algumas penitências um pouquinho mais rigorosas, um pouquinho mais concretas. Que tal fazer umas penitências um pouquinho mais firmes, menos do que eu gosto e mais do que eu não gosto, e que agrade outras pessoas? Que tal, nesse tempo de Natal, preparar melhor o advento nas nossas casas, com as nossas famílias, com os nossos filhos. Talvez um calendário do advento, atividades para fazer com as crianças ao longo desses dias. Quem sabe montar um presépio, comprar um presépio, pode ser que famílias nem presépio tenham. A coroa do advento. Quem sabe a gente dá como presente para Jesus, inseri-lo mais na nossa vida familiar. Um outro presente que podemos dar para Jesus é ler com os nossos filhos historinhas de Natal que falem de Cristo. Porque hoje ele já é tão esquecido. Tem de tudo no Natal. Até o Mickey Mouse gigante, Reinas, Papai Noel, de todo jeito. Mas em muitos lugares nós não vemos o essencial, nós não vemos o aniversariante. Não vemos Jesus, não vemos o presépio. Que são os verdadeiros protagonistas e a razão de ser do Natal. Sem Jesus não haveria Natal. Outro presente pode ser algo bem simples, mas não por isso menos difícil. Distribuir sorrisos, mesmo quando custe. Enfim, são tantas ideias de presentes, são tantos presentes que nós podemos dar para essa Sagrada Família que basta a gente parar um pouquinho e decidir. Eu vou dar um presente diferente. Eu vou dar um presente para a Sagrada Família. Para terminar, fiquemos com a seguinte mensagem. Em cada Natal, Deus se aproxima de nós. Em cada Natal, Jesus, ultrapassando a barreira do tempo, bate a nossa porta e leva-nos juntos para o presépio. Em cada Natal, Maria, nossa mãe, nos oferece o seu filho, recém-nascido, sua mulher sorridente de José. E em cada Natal, o menino Jesus também nos olha e diz, será que é agora? Será que eu serei acolhido nessa casa? Será que vão me tomar nos braços e me confortar? Afinal, eu nasci para te ajudar. Encerramos agora, pessoal, a nossa preparação para o Natal. Eu espero, do fundo do meu coração, que essas reflexões, tudo isso que nós trouxemos aqui, tenha ajudado, sinceramente, você e a sua família a terem um Natal diferente. Espero que tenha ajudado, sinceramente, você e a sua família a terem um Natal diferente, um Natal com o que realmente importa. As outras coisas são muito boas, são maravilhosas, mas elas são acessórias, elas são secundárias. O essencial é termos muito, muito firme que Jesus precisa nascer no nosso coração, na nossa família. E para isso, nós precisamos limpar a casa, fazer uma faxinha e preparar para que ele venha, que ele encontre espaço, que Maria, José e Jesus encontrem lugar no nosso coração para nascerem nesse Natal. Então, eu fico aqui meu agradecimento ao pessoal do Atos Podcast que me convidaram. Fiquei muito feliz por esse convite, muito feliz por poder participar, por ajudá-los nesse momento. E eu desejo um feliz Natal para todos, que seja realmente um momento de muita alegria, mas aquela alegria diferente, a alegria que vem de Deus. Desejo a todos a paz que vem dele. Então, eu espero que tenha ajudado. Desejo a todos, a cada família, um feliz Santo Natal. Tchau, Amém.